Meninos, continuando a parte de adição e subtração de monômios, a gente tinha parado na adição, vou dar alguns exemplos aqui para vocês de subtração envolvendo monômios, tá? A gente simplesmente inclui o sinal de menos aí, né? Nada de mais aí. Vou fazer um exemplo aqui abaixo desses outros, para não ficar um pouco confuso aí para vocês. Vamos lá, vou colocar aqui 7ax² menos 2ay mais... Vou colocar uma adição aqui também, não tem problema nenhum. 3ay menos 4ax² menos ub. Simples assim, né? Isso tudo aqui vai ser igual a quanto? Vamos descobrir. Primeira coisa, agrupar os termos que são semelhantes. Então, eu tenho aqui, ó, o 7ax², ele é semelhante a menos 4ax², e também tenho aqui mais dois termos que são semelhantes, né? Esse menos 2ay, ou esse mais 3ay. O b não tem nenhum termo semelhante, ele simplesmente vai aparecer aqui, né? A gente vai repetir ele, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, fazer o agrupamento entre os termos que são semelhantes. Então, vai ser 7ax² menos 4ax² menos 2ay. professor, quer fazer direto, pode? Pode? Pode, com certeza que pode. Mais 3ay menos o b. O b não tem com quem fazer a operação entre ele, né? De adição e subtração, deixa ele aí sozinho, né? Coitado. Vamos agora, então, efetuar a operação. Lembrando, né, que a gente vai repetir, no caso, a parte literal, que são as letras, e a gente vai fazer a operação entre os coeficientes números, né? Simplesmente, 7 menos 4 são 3, então, a resposta vai ser 3ax². Depois, a gente vai fazer a operação entre menos 2ay mais 3ay. Quanto que dá isso aqui? Menos 2 mais 3 vai dar 1 positivo. Vou colocar a caneta preta aqui. 1 positivo, né? Vai ser positivo aqui, então, vamos pôr mais. Ay. Professor, quer colocar só a y? Pode? Pode. Tiro 1. Não tem problema não, tá? Tanto faz colocar 1ay quanto 1ay quanto 1. Tanto faz, tá? Menos o b. Então, essa é a nossa resposta, né? Então, 7ax² menos 2ay mais 3ay menos 4x² menos b é igual a 3ax² mais a y menos b. Beleza? Então, tem aí 3 exemplos aí para ajudar vocês. Fechou? Vou só apagar aqui para a gente ir para a outra parte que é a multiplicação. Bora lá ver a multiplicação. Também, pessoal, a multiplicação é bem simples, tá? Não tem segredo nenhum aqui. Então, ó, na multiplicação de monômios multiplicamos entre si os coeficientes numéricos assim como as partes literais. Então, vou repetir. A gente multiplica tanto o coeficiente numérico quanto a parte literal. Lembrando que essa operação só pode acontecer quando os monômios são semelhantes, né? Nesse caso aqui, desculpa, pessoal, né? Quando eles são semelhantes, não, na multiplicação. É só na adição e subtração que eles têm que ser semelhantes, tá? Desculpa aí. Por exemplo, 6x²y vezes 2x³ vezes 3y, né? Como que a gente resolve isso aí? A gente vai resolver da seguinte maneira. Olha só. Primeira coisa, a gente vai multiplicar agora. Vou até colocar aqui embaixo, ó. Quando se trata de multiplicação, a gente vai multiplicar número por número nessa ordem, ó. Então, vai ficar, ó. 6 vezes 2 vezes 3. Lembra? Que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, por isso que a gente pode multiplicar os números, né? Quanto que vai dar 6 vezes 2 vezes 3? 6 vezes 2, 12. 12 vezes 3 vai dar 36. Beleza? E de tudo isso, agora, a gente vai multiplicar a parte literal, que é x² y x³ y. Isso tudo está se multiplicando. E aí, como que a gente resolve isso? Da seguinte maneira. x² vezes y são letras diferentes, né? Então, não dá pra gente fazer nada. A gente vai repetir ela. Porém, eu tenho aqui, ó. x² que está multiplicando. que eu posso multiplicar diretamente por x³ vezes y vezes y. O que que eu vou ter disso aqui? Eu vou ter multiplicação de potências de mesma base. Onde que está isso, professor? Está bem aqui, ó. Potências de mesma base. Qual que é a base? A base é x. O que que eu faço quando eu tenho a multiplicação de potências de mesma base? Eu vou somar os expoentes, né? Então, x² vezes x³ vai dar x elevado à quinta potência. Vezes y vezes y. Professor, não tem expoente? Tem sim, pessoal. O expoente aqui é 1. Não aparece aqui. É 1. Eu vou também somar os expoentes. 1 mais 1 são 2. Então, y vezes y vai ser igual a y². Beleza? Então, resumindo, o que que eu vou ter? Eu vou ter, então, 36x elevado à quinta potência vezes y elevado ao quadrado. Então, eu vou ter isso daqui como resposta. 36x elevado à quinta y elevado ao quadrado. Tá bom? Essa aí que é a minha resposta. Como que o senhor fez isso, professor? Primeiro, eu multipliquei número por número. Primeiro, eu multipliquei o 6 por 2. 6 vezes 2 dá 12. E 12 vezes 3 são 36. 6. Beleza? Depois disso, né? Esqueci aqui que eu coloquei aqui, que é 1². Eu multipliquei as letras, né? Por exemplo, x² vezes x elevado à terceira potência. As bases são iguais, né? A gente vê que aqui é x, ó. E aqui também é x. Eu posso conservar a base, né? E repetir a base aqui, ó. Que é x. E aí, eu vou usar multiplicação de potência de mesma base e vou somar os expoentes, né? Isso pra quando as bases são iguais. 2 mais 3 são 5. O mesmo vai acontecer por y. Aqui também tem y multiplicando y. A gente repete a base, que no caso é y, e a gente soma os expoentes. 1 mais 1 que é 2. Então, dá 36x à quinta, y². Fechou? Depois disso, a gente tem aqui o próximo exemplo, né? 5xyz vezes 6x² y elevado à terceira potência z. Primeiro, multiplica-se, né? O coeficiente numérico. 5 vezes 6. Beleza? 5 vezes 6 dá quanto? Dá 30. Depois, a gente vai multiplicar a parte literal, né? Quando a base é a mesma, né? Vamos colocar o expoente 1 aqui, ó. Aqui tem o expoente 1, aqui tem o expoente 1, e aqui também possui o expoente 1, né? Então, eu tenho aqui, ó, x elevado a 1 vezes x². A gente simplesmente vai somar os expoentes. 1 mais 2 é 3. Então, vai ser x elevado à terceira potência. O mesmo é válido para o y. Eu tenho aqui no y 1 aqui. Aqui eu tenho um 3. A gente vai somar os expoentes, porque são potências de mesma base. 1 mais 3 são 4. Vai ser y elevado à quarta potência. Vezes o z, né? Que é o que restou aí para a gente. O z, ó. Vezes z. Não aparece expoente, significa que o expoente vale 1. Então, eu vou somar 1 mais 1, que vai dar 2. Então, vai dar z elevado à segunda potência. Beleza? Então, 5xyz vezes 6x²y³z é igual a 30x³y⁴z². Beleza? Então, está aí as respostas. Fechou? É isso. Lembrando, hein, meninos, que vocês estão vendo isso aqui, mas vocês já assistiram à aula. Então, vai ficar um pouquinho mais fácil vocês entenderem isso aqui que eu estou passando, né? Isso aí é só mesmo para vocês darem aquela belíssima daquela reforçada, tá bom? Isso aqui, então, é referente à multiplicação. Na divisão, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa que na multiplicação. Como assim, professor? A mesma coisa? A mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem a divisão aqui, né? 12x, né? Na realidade, isso aqui era para ser elevado à quarta potência, né? E o x era para estar elevado ao quadrado. Deu um bugzinho aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. Deixa eu ver se tem jeito de arrumar aqui. Tem. Quer ver? Porque ficou errado aqui, pessoal. É x⁴ e depois é x². Deixa eu só organizar aqui. Opa, não é de preto, não. Tem que ser de branco aqui para não ter problema. Aqui. Vamos apagar isso aqui também. x⁴ e x². Aí. Vamos colocar aqui, então, na base da caneta mesmo. Então, aqui vai ser x... Eita. Aqui. Aqui vai ser x⁴ potência y dividido por 3x² y. Beleza? Então, está dessa forma aí. Primeira coisa, né? Então, a gente tem ali 12x⁴ y dividido por 3x² y. Como que a gente faz para a gente resolver esse probleminha? Primeira coisa. Eu acho que dá porque todos vão concordar comigo que a gente pode reescrever essa divisão dessa maneira aqui. 12x. Para ficar mais fácil de entender, pessoal. x⁴ y dividido por 3x² y. Eu acho que todos concordam aí. 12 dividido por 3 pode ser escrito dessa maneira. Com isso aqui, eu imagino que fique mais fácil. Por quê? Porque a gente pode fazer o seguinte. A gente pode dividir coeficiente numérico por coeficiente numérico e parte literal por parte literal. Lembrando que as incógnitas, as letras, eu tenho que dividir uma pela outra de tal modo que tem que ser a mesma letra. Tem que ser a mesma incógnita. Por quê? Isso aqui entra dentro de divisão de potências de mesma base. Porque ambos têm expoente. Significa que são potências de mesma base. Então, como que vai ficar aqui? Primeiro, eu vou pegar o 12 e vou dividir ele primeiro por 3. Depois, eu vou pegar o x⁴ e vou dividir por x². Isso, eu só estou dividindo. Estou só separando aqui, mas não tem problema. É a mesma coisa que tem aqui em cima. Pegar y, dividir por y, nessa ordem. Tá bom? Então, a gente pode fazer isso aí. Porque as letras aqui, por exemplo, elas já estão agrupadas. Tá tudo certinho em ordem aqui. Então, 12 dividido por 3 é 4. Bem tranquilo. x⁴ dividido por x² é uma divisão de potência de mesma base. Não é? x⁴ dividido por x². quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu vou repetir a base, no caso, a base aqui x, e vou subtrair os expoentes. A gente vê essas propriedades lá nas potências. Então, vai ficar x². Então, eu vou ter que x⁴ dividido por x² vai ser x² a resposta. E o mesmo acontece para y dividido por y. Pessoal, isso aqui vai dar 1. Por que y dividido por y é 1? porque y dividido por y é 1, né? Então, se eu colocar vezes 1 aqui, vai dar 4x² vezes 1, que é igual a 4x. Então, nossa resposta aí seria 4x², tá bom? Então, 12x⁴ dividido por 3x² e y é igual a 4x². Vamos para mais um exemplo? Olha só. 10x² e y a gente pode escrever sim, né? é bem mais fácil aí de entender. Dividido por 2x. Só para facilitar, eu vou separar aqui, coeficiente numérico de coeficiente numérico, parte literal de parte literal. Bem separadinho. x², aqui tem um x e aqui tem o y que ele está sozinho, não tem denominador. 10 dividido por 2 são 5. x² dividido por x, x² dividido por x, é a mesma coisa que x² dividido por x, divisão de potência de mesma base, apesar de não aparecer aqui no x o expoente, o expoente aqui é 1, e aí eu basta eu repetir a base e subtrair os expoentes. Quando é multiplicação de potência de mesma base, a gente repete e soma. Quando é divisão, a gente repete e subtrai. Então vai ficar x² menos 1 é 1, então vai ficar x elevado a 1 ou simplesmente x, né? E o y, como não tem denominador para ele dividir, a gente repete ele aqui. Então a nossa resposta é 5xy, tá bom? Então está aí, pessoal. É multiplicação, divisão, adição e subtração. Lembrando, né, que na adição e na subtração os monônomos têm que ser semelhantes, tá bom? Já que na divisão e na multiplicação não necessariamente precisam de ser semelhantes. Valeu? Qualquer dúvida, só me perguntar e a gente esclarece durante a aula. Então fui, valeu!